Rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos começar, obviamente, por ele, o cara gosta de treta, meu amigo, não tem jeito, sabe quem que é o homem, aquele que faz assim, sabe, aquele que faz um gol e ele gosta de ficar, o Rabondino faz assim, o Rabondino faz assim, só que, cabe gol, senhoras e senhores, o homem não para, tá bom, quando o homem não tá voando em campo, ele tá voando fora de campo, principalmente, geralmente ele tá sendo voando fora de campo, e aí, você também tá voando, tá voando mesmo, e é o seguinte, o que que é aconteceu, né, vamos lá, vamos recapitular, o Gabigol é um cara polêmico e eu gosto dessa parte do Gabigol, eu gosto do Gabigol folgado, claro, e o Gabigol é um cara folgado, só que é um cara, ele tá cavando alguma coisa, o Gabigol, cara lá, veja, veja, o Gabigol, ele é um cara folgado, só que ele ganhou algo, claro, não na Europa, não é que assim, ó, eu vou trazer, vou trazer, eu vou trazer um bastidor aqui, eu vou trazer um bastidor aqui, antes do retorno do Gabigol para o Brasil, o senhor Kroes era um rei Não, 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 não era rei, peraí, eu era rei, eu era rei quando o Bruno gameplay, o maior flamenguista que eu já vi, e chato, clubista, 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 mas clubista cego, porque ele queria na época que o Gabigol não era nada, janeiro de 2019, vou parar com o Guerreiro, era janeiro de 2019, ah, não tem como, o Gabigol é muito melhor, não tem como, não, não tem como, é, não tem como, é, que isso, 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 nenhum dos dois brilhou na Europa, enfim, começa por aí, o Guerreiro meteu o gol adoidado na Europa, o outro tem vice, é que a verdade, Verdade dói, né, Matheus? Enfim. Como é que é, Muris? Cara, é muito bom. Sabe o que é bom ficar do lado do Flamengo? Qualquer merda que você fale, os caras já vinham cortando. Não importa. Ô, Muris, a terra é plana. É, a verdade dói. Que é o Neneca de volta, o melhor ganho do mundo. Quero, é isso, entendeu? Mas, rapaziada, o negócio é o seguinte. O nosso querido Gabigol entrou em uma nova polêmica aí porque ele postou aquilo, né? Ele postou porque foi aniversário do Flamengo essa semana. Aniversário do Mengas. 128 anos do Mengas. Nossa, 128 anos sem no cheirinho, hein, Muris? Caramba, hein? Aí é doideira. Mas, enfim, ele postou. E aí ele postou porque todo mundo tava tendo essa... No meio do futebol, redes sociais, tava tendo muito esse bagulho. Sim. Parabéns pro Mengão. E vamos combinar que ele tá num momento ruim. Não, o Corinthians dá parabéns até pro Parmeira. Então, não espero mais nada. Acho que foi o único que deu parabéns pro Mengão. Mas, só pra você continuar, isso aí também é uma jogadinha porque o Gabigol tá fraco. Olá, tá do mal. Aí foi fazer. Vou chamar a atenção de uma maneira. Isso, vou fazer o post de parabéns. De felicitações para o Mengas. E, curiosamente, não sei se a gente tem na tela aí pra mostrar, Muris. Bota aí pra galera ver. A imagem, ele colocou uma fotomontagem, ok? Dele, Gabriel Gol, sentado num trono de príncipe, segurando duas taças da Libertadores, referente... É real. É verdade. Já acho que ele foi campeão e fez os gols na final. Não menti nada aí a imagem aí, ó. E com o rei Zico na esquerda. Mas que isso? Desrespeito. Não. Com apenas uma taça da Libertadores, que foi a que o Zico ganhou em 1981. Sim. E aí é o bagulho. O que que pega aqui? Eu quero perguntar pros senhores. Tem alguma mentira nessa imagem? Eu só quero perguntar aí. Eu acho que estão fazendo uma puta polêmica à toa. É, ele só não podia estar no trono, né? Ah, não, não, é o príncipe, ó. Porque o Zico tá com a coroa. Ele não tá com a coroa. Porque o Zico é o rei e ele é o príncipe. Na época que ele tinha uma boa relação com a torcida, que não é o caso agora, que tá meio estremecida, tinha muita parada. Ah, não, é o príncipe já. Naquela época essa imagem era dessa polêmica? Não, essa imagem é daquela época. Ele repostou agora. Essa imagem é daquela época. Eu vi essa imagem no ano passado. Que ninguém reclamou. Eu vi essa imagem no ano passado. Essa imagem, ela aconteceu na época que ele ganha a segunda. Se eu não estou enganado. Pois é, aí tem um ponto que eu quero perguntar pra todos vocês aqui. Eu já ouvi, inclusive, Dava, Mouros e um monte de flamenguista falando, ó, o Gabigol, ele é ídolo pra caramba também. Ele, tudo bem, não tá no mesmo patamar. Eu ouvi o David Jones pedindo pra ir embora semana passada. Não, não, não. Agora, agora. Fez a semana, fez a semana. Se a gente voltar aí no ano passado, o Gabigol era ídolo master. É, depois do Zico é Gabigol. Depois do Zico é Gabigol. É, exatamente. O David Jones tava aqui. Eu sou mais o Bruno Henrique, pá, pá, pá. Não tava? Então, o bagulho é, ó, essa imagem pra mim, é porque eu tô de fora, claro, que não vai me pegar emocionalmente. Mas aqui não tem nenhuma mentira. Isso é verdade, pô. E não foi vantagem dele. Não foi. E aí é que é o bagulho. Ai, desrespeito. Aí eu não sei que foi algum ex-jogador, eu não sei que ele tava falando que, ah, desrespeito, o Zico ganhou o Mundial, que é a discussão aí desse Mundial. É o Mundial, irmão. Você pode chamar de tornação, mas é o Mundial. Primeiramente, a inventadores do Zico, ela foi manchada, né? Ah, lá em 81 foi roubada. Ué, é verdade. Ó, eu vou bater aqui no Riot aqui, vou te dar o amarelo, tá bom? É isso, o Flamengo é isso, a mídia é isso, pô. Mas o bagulho é, cara. É uma realidade. Mas o bagulho, ah, pergunta que eu quero fazer pra vocês do chat. Aonde que teve falta de respeito nessa imagem? Porque o que eu vejo aqui é a realidade. Não tem um texto falando. Eu sou maior. Olha, não tem nada. Isso é até a resposta do Flamengo, ó. Você é protagonista de algum dos mais bonitos momentos dessa trajetória. Obrigado por você. Cara, eu achei de verdade. Eu achei foda. Uma inserção de saco do caralho, boba. Eu achei que o maluco tá embaixo ali. Não, mas olha, deixa eu... Ó, isso é uma coisa que acontece não só no futebol brasileiro. Isso acontece em qualquer assunto. Tudo que é antigo tem que ser tratado como... Aham. Meu Deus, cara. Os recordes estão aí para serem quebrados. Se a gente for... É número, né? Sim. Tabus. Tabus. O que a Tena falou tem que quebrar os tabus. Dois é mais que um. É, não é? Gabigol tem dois Libertadores e o Zico tem uma. Qual o problema? O cara ganhou. No mérito. Não tem falta de respeito. O Gabigol não postou um texto ofensivo ao Zico. Não teve absolutamente nada. Pelo contrário. Nada. Foi a referência que ele botou aqui no Zico e não botou nada dele, né? Dito isso... Cagou a regra agora. Vamos agora na advocacia do diabo aqui. Sim, vai. E a semiótica da imagem me diz o quê? Parabéns, Flamengo. 128 anos, correto? Então, 128 anos de glória. Cujo o Zico ganhou um e eu ganhei duas. Ué, e ele mentiu? Não mentiu. Mas esse é o ponto. Mas esse é o ponto. Aí a questão é... É que nem você xingar os fãs da Telo Swift, irmão. Não é. Eles vão vir atrás de você. Então, se você for falar pra nação flamenguista que o Zico não é o pica como ele foi, de fato, no Flamengo, ela vai ficar poupa. Não, mas a Telo Swift que pega é o Zico tá meio serião ali, ó. Que isso, que isso. Mas nunca. Que isso. Muito maior que o Flamengo a Telo Swift. Nunca. Esse Copa aqui é o maior que a Telo Swift. Peraí, cara. Não, peraí. 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 Você tá querendo dizer que a Ivete é maior que a Taylor Swift? Facilmente. Não, tem que respeitar a Taylor Swift. Ela vai movimentar 400 milhões. Ó, eu não sei como a nossa conta. Taylor Swift. Não bagulho de ficar babando ovo de gringo, não, João. Não é esse bagulho de Taylor Swift. Tá babando ovo do Rodrigo Paiva outro dia, pô. E tá nessa. Não vem não, cara. Tudo bem. Não vamos babar ovo. Não vamos, peraí. Renato Paiva, técnico do Bahia. Gringo, tá? Não, não, peraí. Peraí, peraí. Para a zona. Não vamos babar ovo de gringo, mas também não vamos babar ovo de jogador antigo. O Gabigol tem duas libertadores. Isso é fato. Eu acho que essa montagem ficou muito maneira, é bem verdade que ele tá dando um sorrisinho olhando pro Zico e falando, eu sou maior. É isso. E o Zico é verdade. Eu acho que a verdade é assim, ele disse isso mesmo, mas a questão é... Mas você achou que ele fez pra provocar? Não, eu acho que ele fez pra provocar. Eu acho que ele fez pra... O Cross falou, é uma verdade e eu quero falar que eu... A torcida não, eu acho que ele foi provocar a torcida, não. Dando um recado, Tomás, mas você tem que lembrar que o pai tem duas, tá? Eu acho que ele abriu. Aí o Instagram viu que era aniversário do Flamengo e falou, vou procurar uma foto pica. Eu acho que foi isso, eu também acho que foi isso. É, jogador de futebol, né? Mas eu não acho que foi tão inocente assim. Mas o Gabigol não é tão assim, não. Isso, sabe por quê? Aí... Aí... Ah, o cara, porra, cagou a mesa aí. Pô, nem foi o Cross essa vez. Mas ó, deixa eu falar uma coisa. Por que eu não acho que foi de forma tão inocente assim, ó, Matheus? Vamos lá. E Funas. É o seguinte, o Gabigol é um cara egocêntrico. Isso é fato. Isso é um fato. Isso é um fato, cara. Diga o que você quiser. Sempre gostou do solofone. Sempre gostou, ele gosta esse bagulho de não sei o que lá e chamar... E é uma das coisas que eu gosto do Gabigol. Me provoque, mano. Tá, provoque o cacete. Eu gosto disso. Agora, o Gabigol vive um momento ruim, certo? O Gabigol vive o pior momento... Gabriel. É só Gabi. O Gabriel, do Flamengo, no Flamengo, é a pior fase dele no Flamengo. Fato. Isso é fato. Caralho, Jones, ele tá muito louco. Hoje ele tá louco. Que louco, cara. É porque eu tenho que apresentar o programa, eu não posso ser idiota. Aliás, não gostei. Eu quero voltar pra minha posição de idiota. Mas, o Gabigol, vivendo essa fase ruim, ele... Vamos lá. Todo jogador tem essa parada. O cara tá vivendo um momento ruim, tem que chamar atenção de alguma maneira. Certo? Não estou dizendo que ele quis provocar a torcida, mas isso é também uma maneira de também chamar atenção. Se colocar em pauta. Gente, o Gabigol é reserva. A gente já vem com o Tite desconfiado de tudo. Porque o Tite não levou o Gabigol pra seleção. E levou o Pedro. E pode ser que ele esteja sentindo que ele está perdendo esse espaço. A gente viu aqui o Dava falando e muitos flamenguistas concordando com ele de que o Gabigol pode vazar, gente. Então, às vezes, é isso que você falou. Pô, tá aqui, ó. Ó quem sou eu. Vocês lembram? Vocês lembram do Flamengo 2019? Vocês lembram que eu estava lá? Que eu fiz os dois gols? Dá pra lembrar disso aí? Porque eu tô perdendo espaço. Então, assim, pode ser que ele buscou também uma imagem aleatória, mas não é com esse... Eu não acredito que seja sinocente. Eu também não acho que ele é tão inocente. É. Mas agora... Por exemplo, quando o Fluminense estava no trio fazendo festa, falando no Flamengo caralho, ele postou uma foto rindo. E o que ele falou? E ele não postou uma foto rindo. A hora do passado. A hora do passado ele falou, não tem rival no Rio de Janeiro. E não falou nada. Ele só postou uma foto rindo. No mesmo horário. Gente, exato. E a gente tá falando... Você lembra aquele vídeo que saiu? De quando o Gabigol não foi convocado pelo Tite e ele cantando no trio? Vocês lembram que ele tava cantando? Sim. O Gabigol não é esse cara que aceita tudo na moral, não. E outra, ele tá certo. O jogador que é bom, não vai aceitar não jogar. Não vai aceitar ficar no banco. Não vai aceitar não ir pra seleção quando tá no momento bom. Não vai aceitar, cara. Agora, a minha opinião sobre essa imagem... Mimimi do cacete em cima dessa imagem. Não tem por que ter essa reclamação toda. Não entende. Ai, desrespeito. É aqui a realidade, velho. Posso falar uma coisa? Se ele estivesse bem, não tinha polêmica. Não tinha, né? Não tinha, cara. Essa é a questão. A galera acha que ele está... Eu acho que a grande questão é... A galera acha que ele está mandando o recado. E ele pode estar mandando o recado, porque o Gabriel é desses. Mas assim, ele não fez isso pra desrespeitar o Zico. Eu não acho, de maneira nenhuma. Eu acho que ele está... Ele considera o Zico... É, mas ele considera o Zico o maior... O nome Flamengo, praticamente, né? Claro que não. Isso ele sempre foi muito respeitoso. Com certeza. O que ele tá falando é... Galera, é só bom lembrar... Lembra de mim. O pai trouxe duas, tá? O pai trouxe duas. Eu acho que ele reenforça essa visão e fala assim... O Zico é muito pica. Ele ganhou uma e o teu pai ganhou duas. E vocês acham que isso é uma merda. E eu tô aqui tentando fazer bosta. Entendeu? É meio que tipo assim... Vocês estão me tratando como merda, o caralho vai embora. O pai trouxe duas. E os dois gols... E na final eu fiz gol em todas. Sabe? Trouxe assim essas paradas. Inclusive o da última final, ele fez o gol também. Então assim... Eu acho que... A galera... Não, todas as três finales que o Flamengo jogou agora... Só ele fez gol na final. Eu acho que ele é o maior... Até no do Palmeiras que perde, o gol é grande. Ele é o maior jogador do Flamengo a fazer... É o cara que mais fez gol em final pelo Flamengo, eu acho. Não, isso é com certeza porque ele é um dos jogadores que mais fez gols em finais, ponto. É, eu acho que ele é... Se não me engano, ele é o sexto do mundo, né? Ele é o sétimo, eu acho. Sétimo, é. É tipo, ele é gigante. Oi, rapidinho. Analisando a imagem agora, ó. Você pode ver que tem uma luz divina no Zico. Então, cara, ele não quis provocar não. Eu não acho que ele quis não. Eu acho que ele não quis não. E pelo contrário. Eu acho que o recado é, tipo assim, 128 anos, o seu maior ídolo trouxe uma, ele é pica, ele é Deus. E o que você tá pegando no pé, trouxe duas. Eu acho que é isso. Lembra, é só pra lembrar. Eu acho que é isso. Porque assim, é a interpretação das duas coisas, sim. Mas aí pode ter alguém falando, ah, mas deveria ter colocado aí o título do Mundial. Então, mas aqui é justamente a parada da Libertadores. Da Libertadores, né? Entendeu? É porque eles sabem que não tem como ganhar Libertadores mais. Se a gente tivesse colocado todos os títulos, aí talvez não seria essa confusão toda. Se colocasse o Flamengo ali no Zico, o Flamengo, colocasse o Brasileiro, colocasse o Mundial, colocasse o Brasileiro dele também, a Copa do Brasil, poderia não ter essa discussão de tá falando de Libertadores, né? Até porque ninguém não gosta do Zico, né? Tem esse fato. Ninguém briga com o Zico. Não, até rival, né? Aliás, o Zico hoje é um velhinho da hora pra caralho, né? Porra! Tá ligado? O cara é respeitoso, gente ganha, pega bem na bola. Fora que quem gostava dele na época que jogava, independente do time, pô. É o Zico, pô. Ele era o Flamengo e adorava o Zico. É o Lino e o Galo, pô. Não tem como. O cara odiar o Zico é um cara, assim, esquisito. Esquisito no mínimo, assim. Não, o meu pai, o segundo maior líder dele é o Zico. Ô, Mules, coloca a enquete aí, porque é o seguinte... É o Galo, o Lino e o Galo. Eu quero que os senhores participem do nosso papo cada vez mais, não só com o Superchat, mas que vocês participem das enquetes, discutam com a gente aqui, quando a gente falar bobagem, que a gente só fala bobagem, na verdade. Fale por você, Joe. Então, ah, disse aqui o intelectual do futebol. Não, só falei que você fale bobagem. Monóculo comentarista. É isso. Não, jornalistinha, jornalistinha. Jornalistinha. Jornalistinha.